Somos uma única DASA, para inaugurar uma nova era no cuidado com a saúde, para ampliar os espaços e os acessos, proporcionar um avanço contínuo em tecnologia, dar ainda mais segurança, consolidar dados e integrar procedimentos, para aproximar especialidades e fortalecer o exercício da medicina. Sobretudo, para proporcionar a jornada de saúde completa em que acreditamos. Por tudo isso, hoje somos uma única DASA. Uma rede que valoriza e fortalece mais do que nunca a comunidade médica. E que busca estar à frente do nosso tempo, sem deixar nunca de estar frente a frente com as pessoas. DASA é para toda a vida. Olá, muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa segunda aula do dia do DASA Educa, para genética, para não geneticistas. Espero que estejam aproveitando bem e adquirindo novas informações. Agora nós viemos aqui com uma grande amiga e colega, a doutora Nilka Fernandes Donadil, que é ginecologista, obstetra, formada pela Santa Casa de Misericórdia. Ela tem mestrado e doutorado em fertilidade e fertilização in vitro. Foi aí a antecessora, presidente da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana do BN 2019-2020. E atualmente é diretora do Laboratório de Reprodução Humana do Hospital Pérola Baiton, em São Paulo. Eu gostaria de publicamente agradecer a presença da Nika aqui. Nika, falar um pouquinho sobre um assunto que ela entende bastante, sobre abortamento, de repetição, abortos. É importante só para lembrar no cenário aí, geral, na população geral, né, Nika? 15% das mulheres sofrem por um aborto clínico, né? Se a gente levar em consideração o bioquímico, chega a ultrapassar 50%, sendo que aí o produto do concepto, em 60% das vezes, tem alterações cromossômicas. Existe bastante coisa para investigar. E também existe aquela linha tênue, né, Nika? Que é uns 20, 30% de casos dos quais a gente não consegue identificar a causa ou etiologia. Então, Nika, você tem aí por volta de 45, 50 minutos. E depois a gente vai expor as perguntas que nos são enviadas. Seja muito bem-vinda, muito obrigado pela presença. Bom, Ciro, muito obrigada pelo convite, o convite da DASA Educa para estar conversando aqui com todo mundo sobre o que é possível dentro do diagnóstico da infertilidade e da perda fetal recorrente. Bom, eu não sou, né, eu sou genecista, eu sou clínica, e eu vou trazer justamente o que nós usamos como clínicos dentro do nosso dia a dia, o auxílio da genética. Bom, então, vamos discutir sobre infertilidade e perda gestacional recorrente. Então, vamos começar, claro, com a definição de infertilidade, que é a dificuldade de um casal conseguir gestação depois de 12 meses de relação sexual desprotegida. A infertilidade é classificada em infertilidade primária, quando o casal não tem filhos, e secundária, quando o casal passa a ter dificuldade depois de uma gestação. A incidência na população geral vira ao redor de 20% dos casais em idade reprodutiva, sendo que em 40% dos casos a causa é masculina, 40% feminina, 10% associação de causa masculina e feminina, e em 10% nós temos um fator idiopático. Bom, a infertilidade masculina, 4 a 12% da população mundial de homens são acometidos pela infertilidade. O total, somando os 40% de fatores exclusivos masculinos, e os 10% somados masculinos e femininos, e 50% das vezes que o casal tem infertilidade, o homem tem participação no fator. Bom, do ponto de vista de avaliação, o homem, infértil, dentro do casal, tem que passar por uma história clínica muito bem feita, tendo que ser avaliado muito os antecedentes familiares. No exame físico deve ser buscado estigmas específicos, tem que ser muito bem pesquisado hábitos como tabagismo, drogas, medicamentos, e os hábitos do homem dentro do relacionamento. O primeiro exame básico, obrigatório, para o homem, dentro de um relacionamento infértil, é o espermograma. Porque ele é o produto final de todo, justamente, o trato reprodutivo, e o que acontece? Se um espermograma vem alterado, obrigatoriamente tem que se repetir um segundo espermograma, com um intervalo de 90 dias, para se fechar o diagnóstico do real problema de infertilidade deste homem. Bom, se realmente você encontrar uma alteração no espermograma, ou dentro da história clínica, o que se faz? Quais são as possibilidades, as causas de infertilidade? 35% das causas, varicocele, 23% das causas idiopáticas, 20% causas obstrutivas, 15% insuficiência testicular, 4% causas endócrinas, 1,5% imunológicas, 1% infecções, 0,5% congênito, e 0,4% fatores sexuais. Buscando, justamente, elucidar qual é o fator onde você tem um espermograma alterado, e principalmente nos casos em que o espermograma alterado mostra uma concentração de espermatozoides inferior a 5 milhões, ou então, por exemplo, frente à fragmentação de embriões no laboratório em ciclo de fertilização in vitro, se tem a obrigatoriedade de complementar essa avaliação. E aí entram as dosagens hormonais, dosagem de FSH, LH, testosterona, as pesquisas de DST, buscando as causas infecciosas, ultrassom de bolsa escrotal com doper, por exemplo, buscando as varicocelles, e aí começam algumas pesquisas mais específicas, por exemplo, avaliação do cariótipo por banda G, onde você pode encontrar, por exemplo, um indivíduo com síndrome de Kleinenfelter, um mosaico, que apresenta, habitualmente, oligoastenospermias severas. A microdeleção do cromossomo Y também tem indicação, nos casos em que você tem uma concentração inferior a 5 milhões de espermatozoides, buscando justamente a deleção do A, Z, F, A, B ou C. Isso é importante, porque o determinismo genético, a alteração que você encontra, define o tratamento deste homem. Ou seja, se você tem justamente o AZF-A deletado, é o indivíduo que tem uma azospermia com uma certa olicel only, e a probabilidade de se encontrar espermatozoide é muito baixa. Já no AZF-C, você já tem uma oligospermia grave, ou até uma azospermia não obstrutiva, mas que você ainda consegue abordar testículo e encontrar espermatozoides. Então, o diagnóstico específico é importante no ponto de vista de prognóstico e tratamento. A pesquisa também de fibrose cística nos indivíduos que têm oligoastenospermias graves é obrigatório. E aqui entra eventualmente a avaliação da fragmentação do DNA espermático quando você tem justamente indivíduos expostos a fatores ambientais de risco, quando nós temos alterações do espermograma e quando nós temos dentro do laboratório de reprodução humana, dentro de uma fertilização in vitro, por exemplo, embriões que vão bem, que têm boa qualidade morfológica até terceiro dia e a hora que justamente entra a necessidade do material genético masculino, você tem uma morfologia completamente alterada com uma fragmentação justamente maior desse embrião, trazendo então a possibilidade de uma fragmentação do DNA espermático. E entra também dentro da avaliação do homem o processamento seminal no sentido de saber qual é a possibilidade real de tratamento. Casos não tão graves de eoligospermia com processamento seminal acima de 10 milhões de espermatozoides por ml com uma motilidade adequada, o casal pode ser encaminhado por uma inseminação in vitro. Já um caso que pós-processamento seminal o recuperado do espermatozoide é muito baixo, esse casal obrigatoriamente vai acabar sendo indicado uma fertilização in vitro com ICSI. Bom, o que que acontece? Para se compreender a fertilidade e a espermatogênese é necessário um sistema que envolva tanto a avaliação do genoma, epigenoma e fatores ambientais. 30% dos fatores masculinos são direto ou indiretamente associados aos fatores genéticos conhecidos como a gente falou agora há pouco. Microdileção do cromossomo Y, síndrome de Kleinenfelter, mutação do gene receptor da fibrose cística, principalmente em homens com a genesia de vaso deferente e outras alterações cromossômicas. Alguns diagnósticos genéticos impactam, como eu disse anteriormente, no prognóstico, por exemplo, a microdeleção do cromossomo Y, que determina se eu vou ou não encontrar espermatozoides para se fazer uma ICSI ou então se eu vou ter que indicar esse casal para um banco de sêmen. 23 a 30% dos fatores masculinos que são considerados idiopáticos provavelmente estão relacionados aos fatores genéticos. Então, o que que acontece? A genética vem evoluindo muito e muito rapidamente. A gente passou da citogenética para um fiche e hoje, através do NGS, através justamente do sequenciamento de nova geração e fazendo justamente um sequenciamento do genoma como um todo ou do exoma, você consegue justamente fazer o diagnóstico dentro desses 23 a 30% de fatores idiopáticos que realmente se caracterizam por alterações genéticas. Hoje, nós temos vários consórcios avaliando dentro do genético a infratilidade masculina. Existem trabalhos mostrando várias frentes desses consórcios avaliando mais de 90 alterações trabalhos específicos da parte de reprodução masculina, de infratilidade masculina, buscando as causas genéticas dentro dessas causas idiopáticas. Bom, em relação à infertilidade feminina, nós temos a infertilidade primária, acometendo em torno de até 3% das mulheres e secundária, chegando em média a 13% nos países subdesenvolvidos. Claro que com a idade, a taxa de infertilidade secundária aumenta, claro, pelo próprio envelhecimento do óvulo. As causas de infertilidade femininas, 25% delas são por anovulação, ou seja, ovário policístico, falência ovariana precoce ou pela própria idade, uma falência ovariana pela idade da mulher, alterações tiroidianas, aumento da prolactina, em 15% a infertilidade é causada por endometriose, 11% por fator tubário causados por DST, laqueadura ou aderência pós-cirúrgica, 11% por fator uterino, pólipo, mioma. Em relação aos exames da propiedêutica básica da mulher inferta, nós temos justamente as dosagens hormonais, FSH, LH, basal, estradiol basal, hormônio tiroidiano, TSH, a avaliação do hormônio antimileriano, justamente como a forma de avaliação de reserva ovariana, o CA-125, marcador de endometriose, a necessidade de ultrassom com contágio de folículo antral dentro dessa pesquisa básica, nesse exame não só avaliando a parte anatômica, mas também funcional entre uma relação entre o desenvolvimento folicular e endometrial, a esterossopimografia, exame absolutamente obrigatório para avaliação do fator tubário e também permitindo avaliação da cavidade, as pesquisas dos processos infecciosos também fazem parte dessa pedêutica básica da mulher infértil. Não está passando, peraí. Pronto. Dentro, quando você encontra os fatores dentro de uma pesquisa inicial, uma pesquisa básica, se pode complementar com uma pesquisa chamada avançada. Já no perfil hormonal, complementando uma suspeita de anuvulação por ovário policístico, um perfil androgênico, uma avaliação de glicemia, o índice Roma, frente a uma alteração anatômica, principalmente da cavidade, se faz uma esteroscopia, para avaliação tanto de patologia que avança dentro da cavidade endometrial, mas também presença de endometria, por exemplo. A ressonância magnética, para avaliação de endometriose, para avaliação de mioma, ressonância de célula túrcica, para avaliação nos casos de prolactina alta, ultrassom com preparo intestinal, esterossono ressonância, nos casos de endometriose, a esterossono salpingografia, também uma forma de avaliação de cavidade e avaliação do fator tubário, a pesquisa da síndrome do X frágil, nos casos de falência ovariana precoce, e nos casos de perdas gestacionais recorrentes, avaliação de doenças autoimunes, das trombofilias, e também, nos casos de perda gestacional recorrente, a necessidade da realização do cariótipo. Bom, entrando justamente nas perdas gestacionais recorrentes, o que que nós temos? Normalmente, 60% das gestações pré-clínicas terminam em aborto, num período muito próximo da implantação, e 15% das gestações clínicas também evoluem para abortamento. O aborto esporádico é considerado uma gravidez não progressiva, onde o feto ou o embrião pesa até no máximo 500 gramas, que corresponde à umidade gestacional de 20 semanas. A causa mais comum dos abortos esporádicos espontâneos, em 70% dos casos, são anormalidades numéricas novas no feto, em particular as trissomias autossômicas para o cromossomo 13, 14, 15, 16, 21 e 22, seguidas pelas monossomias do cromossomo X. Por outro lado, as monossomias autossômicas raramente são encontradas em abortos espontâneos e consideradas responsáveis por abortos pré-clínicos. em relação em relação a não aborto espontâneo esporádico, mas as perdas gestacionais recorrentes, a incidência é de 1 a 3% dos casais em busca de gestação. se nós se nós se nós considerarmos 3 perdas gestacionais ou mais, que seria uma das considerações para se definir o casal como abortador recorrente, nós encontraríamos em 1% dos casais. Se nós considerarmos a perda de 2 ou mais gestações, 5%. E essa variação ela se encontra entre as sociedades. Nem toda sociedade considera a perda de mais de 2 gestações como aborto recorrente. Algumas determinam que tenha que ser 3 ou mais abortos para se considerar o casal como abortador de repetição. Depois de 2 perdas, a chance de recorrência de um novo aborto é de 30%. A pros 3 perdas, 33% de recorrência. O aborto de repetição ele pode ser classificado como aborto primário, são 2 ou mais abortos consecutivos sem nenhuma gestação anterior. Secundário, 2 ou mais abortos consecutivos com uma gestação anterior que tenha progredido além da 20ª semana que resulta ou nascido vivo, natimorto ou óbito neonatal, mas pelo menos uma gestação que evoluiu além da 20ª semana. e aborto recorrente aborto de repetição terciário que seriam 2 ou mais abortos não consecutivos com uma gestação entre os abortos que tenha progredido além da 20ª semana. em relação aos fatores etiológicos para as perdas gestacionais de repetição nós temos 10 a 15% anatômico 20% autoimune 0,5% as infecções 17% os fatores endócrinos 2 a 4% os fatores genéticos e os idiopáticos incluindo as trombofilias não SAF 40 a 50% particularmente eu não gosto de considerar a perda gestacional de repetição como uma doença monoetiológica mas sim eu prefiro considerar ela justamente como multifatorial porque é o que como a gente percebe o comportamento dessas patologias e até justamente a frequência com que a gente encontra algumas patologias em relação ao fator imunológico que é o autoimune acomete 20% dos casais nós temos justamente a síndrome antifasfolípide a síndrome de antifasfolípide ela é caracterizada como uma trombofilia adquirida e para se fazer o diagnóstico da síndrome antifasfolípide nós precisamos ter associação de um fator clínico e de um fator laboratorial o fator clínico o antecedente de trombose ou uma morbidade obstétrica ou seja mais do que três perdas gestacionais antes de dez semanas de gestação sem alteração anatômica hormonal materna ou alteração genética materna ou paterna um ou mais óbitos fetais além da décima de semana de gestação com uma avaliação normal fetal a ultrassom ou um parto prematuro antes da trigésima quarta semana de gestação por pré-enclâmpsia ou insuficiência placentária e o laboratório ela tem que ter a presença do anticoagulante lúpico em duas ocasiões diferentes de estando doze semanas dos exames presença de anticorpo anticardiolipina positivo acima de quarenta também em duas ocasiões de estando mais do que doze semanas ou a antibeta-2 glicoproteína também positiva em duas ocasiões alguns autores consideram também a SAF um dos fatores laboratoriais também a presença de antiforfacetilcerina porque vem se encontrando pacientes com todo histórico clínico com característica de SAF mas que não tem nem a beta-2 nem o anticoagulante lúpico mas o comportamento exatamente com a morbidade obstétrica e o que se encontra é a antiforosatitilcerina então alguns consideram também como um fator um critério de inclusão dentro da SAF a SAF acaba impedindo ou atrapalhando a evolução da gestação porque justamente ela tem um efeito sobre o trofoblasto sobre a invasão do citotrofoblasto sobre a diferenciação dessas células levando uma placentação inadequada e não evolução adequada da gestação além do fator imunológico autoimune que seriam as SAF nós temos os fatores imunológicos aloimune ou seja os mecanismos imunológicos responsáveis pelo desenvolvimento e tolerância do enxerto fetal semi-halogênico pelo sistema imunológico materno isso tem sido muito alvo de estudos dentro da genética dentro dos fatores aloimune nós temos que conversar um pouquinho sobre o HLA que é justamente o antígeno leucostário humano nós sabemos que o trofoblasto ele apresenta o HLA proveniente pai mãe e o que que acontece a mãe por sua vez no endométrio tem as células natural killer e ela pode ter o aplótipo KIR-A que é o inibitório ou e KIR-B que é o ativador e o que que acontece essa interação entre justamente o HLA do trofoblasto e os receptores KIR das células naturoquilo endometrial podem facilitar justamente o desenvolvimento gestacional ou então justamente causar problemas na implantação levando a perda gestacional recorrente então o que que acontece aqui vocês podem ver justamente uma uma situação onde nós temos seis possíveis combinações tá um trofoblasto apresentando justamente C1 C1 C2 ou C2 C2 com a combinação na mãe do KIR-A ou KIR-B então se eu tenho um embrião com C1 C1 e a mãe tem um KIR-A receptor das células natural killer eu tenho 12% só de perda gestacional agora se eu tiver por exemplo C1 C1 no trofoblasto e a mãe tiver um KIR-B você tem 32% agora C2 C2 no trofoblasto e você tem a mãe aplótipo KIR-A a gente chega a 33% de não evolução e hoje a genética nos permite através do PGT HLA justamente fazer a avaliação do HLA do embrião e também essa técnica pode ser usada nos casos de óvulo doação onde se avalia o HLA da doadora para saber e para fazer a escolha melhor da doadora que vai doar óvulos para esta mulher para que seja o sistema HLA KIR seja compatível e que não leve a perda gestacional o fator imunológico também em relação às citocinas o que nós temos para a implantação nós temos que ter um equilíbrio entre as citocinas produzidas pelos linfócitos T-helper 1 e T-helper 2 quando não existe esse equilíbrio onde você tem justamente uma produção maior de citocina pelo T-helper 1 você acaba tendo justamente abortos recorrentes dentro do fator endócrino nós temos 17 a 20% que contribuem para as perdas gestacionais e principalmente no fator endócrino as alterações de tiroide o hipotiroidismo então hoje uma mulher buscando gravidez e no primeiro trimestre de gravidez se nós temos um TSH superior a 2,5 nós tratamos com levo para diminuir justamente a acidência de aborto recorrente nós não tratamos quando a gente só encontra o anticorpo positivo sem um aumento do TSH em relação ao fator anatômico ligado às perdas gestacionais nós temos 10 a 15% e elas ocorrem justamente por uma interrupção na vascularização do endométrio levando a uma placentação inadequada dentro dos fatores anatômicos o mais comum seria justamente dentro das variações uterinas congênitas o útero septado e a síndrome de Aschermann além dos miomas submucosos entre os fatores infecciosos nós sabemos que toxoplasma rubéola herpes simples sarampo são muito ligados a aborto esporádico o fator infeccioso dentro da perda de repetição ele é discutível e atinge no máximo em torno de 0,5% aí dentro dos fatores que teoricamente seriam idiopáticos a pessoa consegue habitualmente acabar colocando as trombofilias não linkadas a SAFs não linkadas justamente as trombofilias adquiridas então seriam as trombofilias hereditárias e mistas as mais frequentes fator 5 de Leiden a protrombina e a hiperhomocisteinemia dentro da participação justamente dessas mutações nas perdas recorrentes nós temos principalmente a mutação da protrombina dentro e da perda também não só das perdas de repetição do primeiro trimestre mas também das perdas de segundo e terceiro trimestre o fator 5 principalmente nas perdas de primeiro trimestre e do terceiro trimestre o mecanismo de ação das trombofilias é justamente aumentar o fator de coagulação promovendo uma irrigação placentária inadequada um fator muito questionado hoje é em relação a metiltetraidrofolato redutase e a sua participação dentro das perdas recorrentes tá o que que acontece quando existe a associação da mutação da metiltetradrofolato redutase a uma hiperhomocisteinemia existe sim o link com a perda gestacional de repetição e a gente sabe que a hiperhomocisteinemia ela atua também na metilação do DNA também causando justamente dificuldade na síntese do DNA e na evolução da gestação bom existem algumas alguns questionamentos em relação a necessidade de avaliação de painel de trombofilia para as pacientes com perdas gestacionais recorrentes tá embora exista essa associação como a incidência ela é pequena não se recomenda atualmente testes de rotina nas mulheres salvo se elas tiverem um histórico clínico familiar para essas trombofilias herdadas em relação ao fator ambiental existe sim uma participação principalmente entre tabagistas consumo de álcool e cafeína em relação ao fator genético ligado ao aborto de repetição ele participa de 2 a 4% e normalmente no aborto de repetição você encontra um rearranjo estrutural equilibrado nos pais como uma translocação recíproca ou robertsoniana tá e que isso se traduz depois numa alteração genética fetal incompatível com a evolução o que acontece o que acontece hoje com o sequenciamento do genoma ou do exoma a avaliação do cariótipo inicial dos pais com essas novas avaliações por NGS nós conseguimos encontrar muito mais alterações do que se encontrava anteriormente então o que se dizia um fator idiopático hoje a gente encontra por essas novas técnicas então hoje aplicando o NGS aplicando justamente o sequenciamento de todo o genoma dentro da perda gestacional de repetição nós não temos só 2 a 5% de fatores genéticos mas sim aumenta em 5 a 10% em função justamente de todas essas técnicas que possibilitam essas avaliações e o importante é que através desse diagnóstico das patologias genéticas que os pais carreiam nós podemos fazer a avaliação genética dos embriões através do PGTA da avaliação das aneopoidias do PGTR e SR que é para avaliações estruturais e do PTGN no caso de uma alteração monogênica bom o que que acontece nós temos o fator genético quando o pai ou a mãe tem alteração agora a gente sabe que no aborto de repetição no aborto espontâneo esporádico 70% dos fetos tem alteração genética no aborto recorrente nós encontramos também um aumento das alterações genéticas no produto conceptual então nós temos um total de 47% dos pacientes com aborto de repetição alterações deste produto conceptual o que que acontece existe uma probabilidade se você tem o diagnóstico de uma gestação de um aborto recorrente com uma alteração genética existe uma probabilidade aumentada em 70% das vezes que outra gestação também tenha o mesmo padrão cariótipo normal ou anormal então se o casal tem um feto alterado geneticamente 70% das vezes a segunda gestação também vai ser uma alteração genética então isso traz para dentro da reprodução a indicação por exemplo nesses casais que tem aborto recorrente com avaliação de produto conceptual alterado que façam fertilização in vitro para avaliação do embrião através de uma biópsia embrionária através de um PGTA por quê? porque eu tenho uma alta recorrência dessas alterações genéticas quando também por sua vez eu tenho um casal que faz fertilização in vitro que tem um antecedente de aborto recorrente nós encontramos uma frequência muito maior de alteração genética de alteração no PGTA do que num casal que não tem aborto recorrente esses casais chegam a ter numa média 25% de embriões alterados mesmo em pacientes com idade não avançada e esse padrão esse patamar se repete ao longo dos ciclos de fertilização in vitro claro que existe uma discordância um questionamento dentro da medicina reprodutiva no sentido de indicar avaliação genética nos casos de aborto recorrente por quê? a incidência teoricamente é pequena existe em 30% em 70% vamos supor um casal que teve 3 perdas de ter uma terceira com outra perda é de 30% tá bom só que 70% mesmo sem eu não fazer nada esse casal pode ter uma gravidez que vá à frente sem eu fazer absolutamente nada então os questionamentos são quanto custo ah por que que eu vou gastar segundo esse trabalho que foi publicado com uma avaliação grande de casais o que que ele estudou o Muragapan que o custo por criança se eu não fizer nada ter uma conduta expectante é de 418 dólares se eu fizer na realidade toda uma pesquisa avaliação genética tudo isso desse casal esse custo pode chegar a 10 vezes mais a 100 vezes mais então existe um questionamento da indicação dessas avaliações genéticas só que acontece que aqui a gente tem que levar muito em contra o fator emocional desses casais ficar abortando e perdendo não é factível com toda essa essa possibilidade diagnóstica que nós temos hoje pelas avaliações genéticas então a hora que você coloca isso pro casal olha você pode fazer uma fertilização in vitro com uma avaliação genética do teu embrião pra você evitar novas perdas gestacionais o casal vai optar então isso tem que ser pelo menos oferecido pro casal pra que ele faça essa escolha então dentro das perdas gestacionais o fator genético o fator idiopático que caria em torno de 30% 40% na realidade a gente sabe que com todas essas ferramentas do desenvolvimento da avaliação genética nós conseguimos fazer e verificar apresentas essas alterações genéticas e um número muito maior de casos então não é uma incidência tão alta de fator idiopático mas sim dentro dos idiopáticos a gente tem a possibilidade de avaliação genética através da genética epigenética da transcriptômica da proteonômica da metabolômica e o que e isso traz muito benefício pra esses casais nós temos hoje vários trabalhos mostrando justamente são mais de 90 centros fazendo trabalhos genéticos em relação a avaliação de polimorfismo o grande problema é que quando você faz por exemplo um sequenciamento de um genoma você encontra algumas alterações algum polimorfismo muitas vezes você não consegue fazer uma associação direta à perda gestacional então é por isso que eu acho que muitas vezes os fatores de perda gestacional eles atuam meio que de forma poligênica ou seja são várias alterações que associadas realmente aparece como desfecho fenal à perda agora claro o que a gente busca nós buscamos dentro dos estudos genéticos genômicos infertilidade e perda gestacional recorrente três objetivos identificar os marcadores baseados na RNA que apresentam valor preditivo direto ao risco de um casal ter infertilidade e perda recorrente de gravidez avaliar o binômio de expressão gene proteína envolvida ou não envolvida no estabelecimento bem sucedido da gravidez e da codificação de locos para novos biomarcadores não invasivos aplicáveis em condições clínicas para complicações precoces da gravidez e é isso que eu queria comentar com vocês muito obrigada muito bem muito bom Nilka muito bom é bom assim a gente relembrar algumas coisas também né apesar de a gente já está há muito tempo na área aí algumas coisas são importantes e a maioria que nos ouve aqui Nilka obviamente não está muito habituado nessa área eu vou comentar um pouquinho algumas coisas básicas aqui né para a gente é o nosso dia a dia mas enfim então só colocando um resumo da história na população geral a gente tem aí por volta de 15% das mulheres que passam por um aborto clínico né Nilka e por volta de 1 a 2% da população geral desse casal desses casais vai passar por um aborto recorrente né muito bem colocado ali dois ou três mais abortos quer dizer usualmente para a nossa cabeça o recorrente são três abortos são mais de repetição né e dentro dessa causa genética você comentou muito bem alguns trabalhos colocam aí importante mostrar essa diferença que muita gente não conhece quer dizer alguns trabalhos como você mostrou mostram 2 a 4% outros por volta de 10% outros aí em média 7 a 5% que é o que eu tenho na cabeça o qual a gente vai encontrar nesse casal com aborto de repetição uma alteração no cariótipo deles né Nilka que é você colocou translocações aí que são importantes e o produto do concepto nós já encontramos aí por volta de 50 a 60% de alterações genéticas né não herdadas que são as aneoploidias são as cromossomopatias aí né de vários tipos de cromossomos quer dizer existem esses dois panoramas e que sempre é importante na investigação básica do casal cariótipo porque a importância do cariótipo em si não é só no aborto recorrente sim o risco que aumenta devia ter um filho um filho né com alteração aí ao nascimento malformações congênicas pode aumentar três ou quatro vezes né Nilka então panorama geral é isso você mostrou também as trombofilias hereditárias as adquiridas que hoje está muito em moda né e retratando elas ô Nilka hoje a gente vê alguns colegas aí dizendo olha eu não sei exatamente que esse paciente tem mas eu vou tratar aí com heparina de baixo peso molecular ou aspirina que de alguma forma eu vou resolver isso né Nilka como que você vê esse tipo de propedeutica aí dos colegas hoje sem uma investigação antes nesse casal bom Ciro isso já é uma briga né porque existem vários colegas que a literatura é muito controversa mas existem vários colegas que não pedem perfil de trombofilia para os pacientes com perda de recorrente tá eu peço particularmente por mais que você vai encontrar uma incidência pequena mas como eu falei se você encontra o não tratar então você encontra um fator 5 de Leiden você contra né uma mutação da protrombina e você assim deixar isso passar e é um exame que você pede num painel que não vai trazer problemas não vai trazer consequências mas que de repente vai evitar uma próxima perda de paciente acho que é um exame obrigatório tá então eu peço sempre perfil de trombofilia para essas pacientes eu peço habitualmente eu sou criticada por isso mas eu peço habitualmente para os pacientes que vão para a fertilização in vitro porque é um custo alto emocional econômico aí você faz o casal engravida depois aborta vem algum outro profissional depois pede e fala assim olha sabe por que você perdeu porque você tinha uma mutação do fator 5 e que na realidade você poderia ter evitado essa perda e você agora tem que fazer uma nova fertilização in vitro com um gasto a mais para poder justamente conseguir uma nova gravidez e aí tratar claro eu acho que tem que ser tratado desde que você tenha um histórico clínico uma perda são um histórico familiar ou pessoal de trombose aí você tem que tratar agora aleatoriamente um casal que não tem histórico de perda de recorrente ou um casal simplesmente infértil pedir trombofilia de cara não dá então você tem que ter um histórico clínico ou de perda ou de trombose e aí você passa a perder o perfil e tratar se ele vier positivo perfeito inclusive muitas das vezes o colega acaba esquecendo né Nilka nessa situação que a trombofilia adquirida ou hereditária nessa história toda não é só em questão do aborto dessa paciente mas na segurança dessa paciente não tem uma trombose durante a gestação né quer dizer uma informação que ela leva para a vida toda em relação anticoncepcional também etc obviamente como você falou muito bem dito sempre existe aí um histórico infamiliar são abortos acima de nove semanas né enfim eles são bem característicos aí né outro ponto importante sempre que a gente sempre coloca quando o colega nos liga falando sobre aborto é sobre a idade da paciente né porque se a gente levar em consideração uma paciente jovem e uma paciente que eu chamo aí as mulheres modernas que são acima de 40 anos nunca a mulheridade avançada né a chance da população geral de um aborto é 15% entre mulheres de 40 anos vai para 50% um aborto natural e depois dos 44 anos chega a ultrapassar 75 alguns trabalhos mostram 90% de chance de um aborto espontâneo obviamente a causa cromossômica vai aumentando eu falei 60% dos casos gerais chega a quase 80 90% nesses casos mais da idade né eu acho que um ponto importante para a população para os nossos colegas que estão nos ouvindo até os próprios pacientes em relação a fertilidade feminina é que a gente tem aí a obrigação né de incentivá-las cada vez a terem seus filhos mais jovens né Nilka claro que a fertilização está aí para ajudar etc a gente vê uma uma pitadinha de culpa aí até mesmo da mídia mostrando mulheres acima de 50 anos engravidando não contam o que é óvulos de pacientes mais jovens né então para essa pacientinha de uma certa idade que muitos aí dizem ah olha será que tem alguma idade que eu já não posso mais engravidar porque não é só o risco de aborto aumenta o risco síndrome de Down essas coisas né Nilka então conta para a gente um pouquinho desse mundo aí da fertilização nessa paciente que eventualmente já não tem mais seus óvulos ou se tem seus óvulos ainda não não são óvulos que que apresentam né euploidia que são normais a opção que elas têm aí hoje até mesmo da ovo doação conta um pouquinho para a gente como é que funciona isso Nilka então vamos lá Ciro hoje realmente a mulher está buscando gravidez mais tardia porque ela está inserida no mercado de trabalho o nosso target é realmente fazer com que o gineco geral né oriente essas pacientes que aos 35 anos não querem gestar e que ainda não é constituída ainda não tem parceiro que elas realmente vitrifiquem óvulo tá então nosso primeiro target é fazer com que essas pacientes congelem seus óvulos para que elas possam justamente escolher o seu tempo para engravidar sem ter que ter um receio de sair correndo exatamente então por que não vitrificar só que a gente tem uma falha muitas vezes que as pacientes desconhecem isso e como os pacientes hoje em dia são muito inseridas no mercado de trabalho estão super bem elas esquecem que embora elas estejam com uma aparência que não tem que não mostra a idade que tem o ovário não tem jeito ele envelhece o óvulo envelhece acaba diminui a qualidade e aí com isso cai a fertilidade cai essa mulher vai ter mais dificuldade justamente pela diminuição na quantidade e na qualidade dos ovos aí vem um outro papel importante do gineco que é muito triste Ciro quando a gente pede uma paciente de 38 anos no consultório com uma falência ovariana precoce as pacientes tomam tanto tempo de anticoncepcional continuadamente em nenhum momento o ginecologista fala assim olha dá uma parada vamos ver como está teu ciclo você está com 35 anos vamos fazer uma avaliação de reserva ovariana vamos fazer um tração de contágio de foliculatral e quando elas descobrem aos 38 39 anos que elas buscam gravidez já não dá mais elas já entraram em falência ovariana então principalmente eu acho que os ginecos tem que se atentar se essa paciente se as pacientes tem um histórico então na pesquisa inicial na histórica inicial de qualquer ginecologista tem que ter lá um item perguntando de que idade a mulher a mãe dela entrou na menopausa porque aí tem avaliação por exemplo síndrome do X frágil algumas outras avaliações que tem que ser feitas nessas pacientes com falência ovariana precoce mas o ginecologista tem que estar sempre ligado nisso e pedir uma avaliação de reserva uma dosagem de AMH ao longo do período reprodutivo dessas pacientes quando nada disso é feito pode terminar não é exatamente desculpa é que tem um delay desculpa pode continuar é eu sei já percebi então vamos lá quando nada disso é feito que a paciente ou pela idade avançada mesmo e ela não congelou o óvulo ou por uma falência ovariana ela tem que ir para o óvulo doado às vezes como eu falei se não tem mais como estimular esse ovário se o ovário não responde a gente vai usar óvulo de uma paciente mais jovem e para os pacientes que ainda tem uma resposta ovariana não adequada são consideradas pobre respondedoras tem menos que 5 folículos antrais nos ovários ou tem o AMH abaixo de 1.1 elas vão responder de uma forma inadequada ao estímulo de gonadotrofina tá o que que eu faço com essas pacientes principalmente se elas tiverem idade avançada claro que o melhor dos mundos é conseguir um embrião levá-lo a blastocisto fazer um PGTA e transferir embrião euploide o grande problema que a gente tem é que nem sempre eu tenho uma quantidade de óvulo nem uma quantidade de embriões no terceiro dia de desenvolvimento que eu consiga tranquilamente levar este embrião pra blastocisto então nós temos aqui duas realidades o que eu gostaria que acontecesse sempre é que eu conseguisse um embrião de boa qualidade que ele chegue a blastocisto que eu faça avaliação genética e eu transfiro embrião euploide pra eu evitar os riscos inerentes do avançar da idade do aumento das alterações das aneuploidias nesse feto nessa gestação a gente sabe que grande parte das aneuploidias cursam com a não implantação ou com aborto precoce mas a gente tem um percentual que são crianças que evoluem e que acabam justamente gerando crianças especiais então a busca pelo PGTA é justamente pra minimizar o risco dessas gestações que levam ao nascimento de crianças especiais mas também pra evitar os abortos como eu falei querer chegar a fazer um PGTA é o melhor dos mundos mas nem sempre a gente consegue então muitas vezes nós discutimos os riscos com as pacientes porque a gente sabe que existe uma média estimada de 18% dos embriões em D3 que não chegam a blastocisto em laboratório mas chegariam no útero então é isso que acaba sendo pesado ah eu tenho um único embrião em D3 de uma qualidade intermediária a gente discute com a paciente individualiza fala olha pode ser que eu não tenha um blastocisto nem pra biopsiar então você quer transferir agora você vai ter uma chance mas corre o risco de uma alteração genética é individualização da medicina que é muito específica na nossa área perfeito Nilca é um assunto que inclusive a gente vai discutir isso na próxima aula do DAS Educa da genética para não geneticistas análise embrionária etc para quem tem mais interesse semana que vem mas assim Nilca para a médica ou para a nossa amiga independente da idade que ela esteja você já falou sobre isso mas para quem ainda não conhece ela quer saber a quantas anda o ovário dela Nilca a gente chama isso de reserva ovariana o que você sugere para ela se ela pode esperar mais um pouquinho ou não pode comenta um pouquinho aí do antimileriano dos folículos antrais que são parâmetros que a gente tem para saber mais ou menos a idade do ovário a quantas andam o ovário né é Círio é exatamente o que eu coloquei para você eu acho que toda paciente tem que fazer a partir dos 35 anos uma avaliação de reserva ovariana e que hoje passado a gente só tinha a dosagem de FSH basal hoje graças a Deus a gente tem a contagem de foliculantral e a dosagem do hormônio antimileriano então o que que acontece qualquer MH abaixo de 1.1 a gente considera pobre respondedor é uma paciente que vai ter dificuldade de responder uma coisa tem que ser deixada muito claro o AMH não prediz chance de gravidez tá então eu posso ter uma paciente jovem de 30 anos de idade que perdeu um ovário e parte do outro ovário numa cirurgia ela vai ter um AMH mais baixo mas a taxa de gravidez dela a chance de gravidez dela é muito maior do que uma mulher que tem exatamente o mesmo AMH do que ela ou até mais baixo mas que tem uma idade mais avançada então o AMH ele não é diretamente linkado a chance de gravidez mas sim a capacidade de ovário responder a estímulo é para isso que serve o AMH o AMH ele não consegue predizer a idade que a mulher vai entrar na menopausa então a mulher faz um AMH hoje aos 35 anos vem 1.5 ah legal posso esperar mais 3 anos 4 anos não não é assim de forma alguma tá porque isso é uma associação entre idade e reserva variana então o fator isolado o AMH é uma foto do ovário hoje não prediz o que vai acontecer daqui a um ano e outra o papel importante então a gente tem o AMH que é o hormônio antimileriano e nós também temos a contagem de folículo antral agora uma coisa importante é para qualquer paciente que vai ser operada principalmente de endometriose e principalmente se ela vai ter ambos os ovários abordados nessa cirurgia a gente sabe que a abordagem no ovário diminui a reserva ovariana então eu sempre falo para os pacientes que tem indicação de cirurgia vidilaparoscópica e vai mexer no ovário que ela faça uma dosagem de AMH prévio se já tiver uma dosagem mais baixa que ela congele óvulo antes de operar se ela já for casada relacionamento estável que congela embrião antes de fazer a cirurgia então é outra função do AMH perfeito e assim Nilka a gente já está encerrando rapidamente acho que muitos têm essa dúvida aborto aí Nilka quando a gente investiga o primeiro normalmente não o segundo talvez depois o terceiro com certeza e quando a gente fala investigação a gente fala como você deixou muito bem claro tanto a investigação do produto do concepto que é o cariótico desse bebezinho como a investigação do casal o que se costuma fazer a partir do segundo terceiro como é que é a sua rotina então como eu mostrei as sociedades algumas consideram a perda de dois ou mais abortos como aborto de repetição outros que seria o primeiro critério o critério mais antigo que é considerar a perda de três ou mais abortos a sociedade americana já considera dois então perda uma perda gestacional não se faz nada esporádio a segunda perda eu já começo a investigar tá Ciro eu acho que a perda gestacional para uma mulher é muito complicada tá então eu acho que se pode fazer essa avaliação então como você falou quando a gente pensa em perda recorrente se pensa em fator anatômico então ela tem que fazer uma boa avaliação anatômica através de ultrassom ela tem que fazer uma avaliação do ponto de vista genético então o casal faz cariótipo se for possível aí se ela tiver outra perda avaliação do produto conceptual obrigatória do ponto de vista como eu falei eu também peço avaliação das tromofilias tanto as hereditárias tá quanto as adquiridas mais frequentemente claro a gente vai encontrar as adquiridas porque as hereditárias o percentual é menor mas como eu falei isso é uma briga tá na literatura os estudos são muito controversos mas eu prefiro investigar ainda mais como eu falei se ele tiver algum histórico anterior de trombose na familiar do ponto de vista hoje a gente tem a parte de de doce então do ponto de vista da alteração tireoidiana por exemplo tá então você tem que fazer todo um perfil desse casal tá no homem também o cariótipo dependendo do parâmetro seminal complementar com outras avariações eventualmente se a gente encontrar um fator relativo não absoluto porque esse casal já teve duas perdas então aí às vezes entra a avaliação da fragmentação do DNA espermático que a gente sabe que muitas vezes tem influência nos abortos de repetição então ele não entraria dentro de uma rotina mas no caso da perda gestacional recorrente entraria perfeito tem uma pergunta aqui da Rosina Toledo que você já respondeu na aula ela colocou antes né o que seria apropriado estudar num doente com abortos repetidos no primeiro trimestre de gestação que todos os estudos anteriores tem dado normat né perguntando sobre quizoma abortos painéis doença recessiva assim eu só colocando minha opinião eu não aposto muito em painel de doença recessiva em abortamento até porque a maioria das doenças monogênicas dos casais que eu tenho filhos com problema não costumam ter abortos né é pouco provável é uma opção mas você mostrou muito bem tanto para a parte principalmente quando a paciente submete a fetização que não mesmo jovem não tem tantos óvulos ou tem aqueles óvulos né não maduros ou embriões que não não evoluem aí sim talvez seja um momento de uma investigação genômica mais acurada etc pelo que eu vi a gente não tem mais dúvidas estamos chegando a 21 horas e 3 minutos então eu queria encerrar aqui agradecer de coração a excelente aula da Nil que tem bastante experiência na área e deixar para vocês temos mais aulas ainda de genética para não geneticistas na semana que vem inclusive sobre esse tema também com análise genética de embriões e também em diagnóstico pré-natal agradecer a presença de todos dar uma boa noite a todos espero que tenha aproveitado com alguma informação adicional para o conhecimento um forte abraço e nos vemos na próxima boa noite a todos e aí e aí Obrigado.